Esperança Nova Do meu Paraná Teu nome é certeza De vê-la feliz Sempre lutaremos Não vamos parar Respeito e carinho A quem nos amamos não devem faltar Esperança Nova Teu nome é esplendor Raio de um futuro Belo e promissor Esperança Nova Canto com alegria Salve para sempre Salve o seu dia Esperança Nova Do gigante vazio Sentirei saudade Os belos cafésais O luar hoje ilumina O leite a jorrar Moça Viana Moreira Cantando alegre nos fazem sonhar Esperança Nova Tu és o meu chão Terra da pecuária Da indústria em ação Sua bandeira em punhão Nos convém de emoção Menina, criança Tu és a esperança do meu coração Esperança Nova Teu nome é esplendor Raio de um futuro Belo e promissor Esperança Nova Canto com alegria Salve para sempre Salve o seu dia